Música Congregação Irmãs Carmelita celebra a Tinan Lima Nulo, presença em Timor-Leste. Quarta semana, Congregação Irmãs Carmelita e Timor-Leste celebra a cirurgia existência Tinan Lima Nulo e Timor-Leste. E celebra a cirurgia Don Virgilio Cardeal do Carmo da Silva S.I.D.B. Jússu Irmãs Carmelita e Timor-Leste ato considera Tinan Lima Nulo ne no dar momento ida onde agradece a Misionário Carmelita Jotu nebemaihala Oknar e Timor-Leste. Líder Igreja Católica Neumos Jússu Irmãs Carmelita e Timor-Leste ato considera Tinan Lima Nulo ne no dar convite a metem fiar e a Cristo. A Cidade de Timor-Leste tempo naro que da nenha lara e durante 50 anos né? A tu sira, fo an, serviu isso? Imagina vovonaru tempo na vá. Dá-la reneba a tovo vovonaru no voa direcnevoto. Abertura, festa cinquentenário, irmã Carmelita S.I.D.B. convite ida a tu sucatune e ta voce da nia sequela a Cristo vai estar consagrado, consagrada. Tu e Cristo nebe besicliutá. Além de ne, Madre Santina Laurentina Pereira agradeço ao meu bispo o coragem na fatimba aami nomos reza aami, né? Am fi a gela. Nomos para aami agradecer a minha irmã chama Carmel, família Carmelita sempre amutuco aami tamba aami um molissa ni dadei. A CIDADE NO BRASIL